Fala, virgem! Tudo bem? Ui! Jesus Cristo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações, essa leitura é uma leitura válida para quem tem sol, lua, vênus, ascendente, júpiter, nos signos virgem, pega aquilo que ressoar, não ressoa nada, dê uma olhada, opa, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal Magic Oracle, certo? E é para a parte romântica. Vamos ver aí as suas energias principais com Night and Sun, tarô. Vamos ver o que nós temos aqui para vocês, certo? Vamos lá, virgem, pega aquilo que ressoar sempre, tá? Vamos lá, boa sorte. Minha energia, por favor, para a virgem. Uau! O mundo! Nossa, que carta bonita! Nunca tinha prestado atenção nessa carta. A carta do mundo é uma carta que fala de encerramento de ciclos e novos ciclos, né? Me fala de viagens também, viagens, mas uma... Alguma coisa muda de patamar aí, é o que eu tô sentindo também. A força com o mundo. Então, nitidamente, a gente tem aqui uma... Uma mudança brusca na vida romântica do virginiano. Mais uma. A gente tem energia de leão, muito forte. Pagem de pentáculos. Então, aqui a gente tem uma nova oportunidade, depois de uma mudança radical. De estrutura, de pensamento, de não tentar controlar as coisas, as pessoas, as situações, e tentar se controlar também. A gente tem aqui o 2 de pausa. Então, a gente tá falando de um recomeço. Pode ser que seja uma relação recomeçando, tá? É... Um tempo difícil na relação, agora a coisa tá começando, mas alguma coisa precisou ser encerrada, claro. Alguma mudança precisou acontecer. Pra vocês se darem uma nova oportunidade, mas eu sinto que, pra muitos também, é uma nova... É um novo começo sozinhos. Independentes aqui. E a gente tem a justiça com o rei de pentáculos e o eremita. Aham. E o 10 de copas. Caramba, aqui a gente tem uma energia muito forte de casamento, de união. Vamos entender. Eu vejo que tem uma grande mudança na vida do virginiano. A parte, de modo geral, que afetou, claro, a parte romântica. Eu sinto que tem alguém aqui, de longe, que pode chegar a trazer uma oportunidade a vocês. ou vocês levando uma oportunidade para alguém, não sei. Vamos ver aqui com o tarot. Ramesses, o que que elas tem? Deixa eu ver o que elas tem aqui. Começa a ficar escuro assim, é horrível para fazer gravação. Para a virgem, uma energia, por favor, para a virgem. O carro, energia de câncer, é uma vibração de triunfo. E, novamente, é uma carta que fala de movimento. Então, pode ser um retorno de uma relação. Um retorno de alguém que vocês estavam distantes ou um subir de nível numa relação. A sacerdotisa, energia de gêmeos e virgem. Aqui, a gente tem dois... Gente, a gente tem um, dois, três, quatro arcanos... Cinco arcanos maiores. Cinco. Mais uma, por favor. Seis. A justiça. Caraca, Brasil. A gente tem uma transformação total na tua vida, o virgem. E aqui, a gente tem, sim, uma união. Tem um contrato espiritual. Temos uma união aqui para acontecer. Mas eu sinto que você precisa fazer um contrato com você mesmo e o plano espiritual antes dessa união chegar. É o que eu estou sentindo. É como se você precisasse se encontrar em algo e só você sabe uma verdade tua, uma conexão com você. Só você sabe... para algo ser concretizado aqui. Mais uma, por favor. Oito de copas. Não tem medo. Oi, meu filho. Sete de espadas. No fundo do deck, a gente tem um rei de paus. Energia de gêmeos e... Arias, leão, sexta-feira. Rainha de terra, dez espadas. Rainha de ouro, senhor... Olha só. Aqui existe uma... 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 Uma coisa muito confusa. Porque, assim... Ao mesmo tempo que eu sinto que para alguns existe um subir de nível, para outros eu vejo alguém deixando uma situação que não estava trazendo retorno. Eu sinto... Mais uma outra coisa aqui. Eu acho que não é nem uma questão apenas de vocês se desvencilharem, se desconectarem de alguém que não traz retorno. Eu sinto muito forte... Muito mais forte aqui para mim que são vocês encontrando um empoderamento, um equilíbrio, uma autoconfiança, um prazer em si mesmo, em si mesma. Não só que a gente tem energia de fogo, aria, se não vocês sabem, pode ser uma... Né? Alguém? É... Quando vocês eliminam uma... Isso aqui está claro. Uma energia de autossabotagem, de medo da escolha, medo... Quando vocês tiram isso, a relação, a situação acontece. Ou uma pessoa querendo uma união estável na vida de vocês chega. Porque essa carta aqui só me fala de união estável, de justiça divina, do plano divino, algo que é justo para vocês, que é para vocês. Sabe... O que eu sinto aqui é que tem muitas pessoas querendo recuperar uma relação. Só que o que acontece? Não sabem como fazer isso. E a chave está dentro de vocês. Porque muitas das vezes o problema em si não está no outro aqui. Pode estar na autossabotagem que vocês geram na relação, na situação, na pessoa. Independente do grau da situação aqui. É autossabotagem. Claro que para alguns existe uma pessoa, sim, querendo tirar vantagem, sacaneando, e vocês têm que meter o pé. Isso vai estar nítido, claro. A pessoa vai ficar um carete na cara de vocês e vocês têm que buscar algo que é mais justo para vocês para buscar reconhecimento. Beleza. Mas para outros é mais uma questão de autossabotagem. Tá? Saiu duas vezes a justiça aqui. Então, sim, a gente pode estar falando de união, de casamento, de karma. De karma. Um contrato com plano espiritual karmático aqui. E esse karma tem muito a ver com até que ponto você vai deixar o outro pisar em você ou até que ponto você vai fazer o outro ser comandado e controlado com essa carta da força por você. Então, a vida está te dando uma nova oportunidade, um novo ciclo, talvez com essa mesma pessoa ou com uma outra pessoa de não tentar controlar as situações, simplesmente deixar acontecer aqui. Confiar mais no processo. Nossa, que energia. Vamos ver aqui com os videntes da luz. com os videntes da luz. Tá difícil pra falar O carro tá fazendo aqui Nossa, eu vou aceitar Pagem de ouros com o carro É uma nova chance Uma nova oportunidade Uma nova oportunidade Ou uma nova oportunidade Dentro dessa situação De fazer direito Rei de paus novamente Novamente Então aqui vocês podem sim Estar lidando com alguém Do seguido de fogo Áries, Leão Sagitário Aqui me fala muito Pra vocês não ficarem Criando expectativas nessa situação É como se vocês precisassem Simplesmente deixar fluir Tá? Eu vejo que essa situação Ela pode começar muito intensa Muito carnal Muito pá De novo Ou uma nova pessoa Então aqui a vida Tá trazendo A gente tem energia de câncer também Libra, câncer, gêmeos Leão É, Libra é muito forte Então aqui assim Aprender a confiar em vocês Quando vocês confiam em vocês O universo flui brilhantemente Calma A sacerdotisa A torre com a sacerdotisa A torre invertida Com a sacerdotisa E o 3 de paus Novamente Uma carta que fala Pra vocês não criarem expectativas Porém Vocês precisam ainda Olhar pra algumas questões internas Pra cair Aquilo que não condiz com a verdade De vocês Muitos podem receber Uma nova oferta Mas ter uma dificuldade De soltar o velho É o que eu sinto aqui também Nossa E eu falei isso Olha aqui A morte invertida A dificuldade de soltar O que já acabou É Eu sinto isso aqui Eu acho que muitos Já receberam algum tipo De proposta Estão com É Não sabem Não estão conseguindo Soltar alguém Alguma situação Tá Muito forte A justiça Tá fazendo aqui Por favor O mundo Com a justiça Meu Deus Olha Virgem Tem alguma situação Que vai vir à tona Aqui na energia de vocês Porque a carta É uma carta Que fala de clareza De verdade também Uma situação Que fala muito De segredos Alguma coisa Que Que Pode ser Que vocês estejam Escondendo Ou alguém esteja Escondendo Aqui Que vai vir à tona E vai ser bom Pra vocês Porque vai ser um livramento Vai ser um encerramento De ciclo aqui Então é como se vocês Precisassem também Muitos precisassem De uma confirmação Pra seguir adiante Pra encerrar um ciclo aqui E pra dar abertura Pra essa nova oportunidade Muitos querem tentar Uma oportunidade Com alguém Olha O pendurado Uma outra carta Que fala de iluminação Virgem Uma carta Que fala de sacrifícios Pode ser Que vocês recebam Uma proposta De viagem De mudança Alguma coisa Que vai movimentar Muito a energia De vocês Que vocês vão ter Que sacrificar Vão ter que escolher Uma situação E vai ser assim Não é que vocês vão ter Que escolher Vai acontecer E não tem como Oito de copas Oito de copas Oito de copas Com Eita nóis O diabo E o oito de copas Aqui eu vejo muitos Deixando uma situação Que era desfavorável Uma situação tóxica Novamente o sete de espadas Aqui Tá A gente pode estar falando De Muitos aqui Ainda sentindo falta De uma pessoa E voltando para alguém Mas assim Eu sinto que é muito mais Uma questão carnal Aqui Tá É carnal Carnal E assim Você pode montar Uma estratégia Para não ficar Nessa situação Mas se quiser curtir Essa pessoa Fica a critério De vocês Só acho que tem Outra oportunidade Muito melhor aí Tá Mas eu vou falar Uma coisa Existe um rompimento Aqui Uma coisa não vai continuar Não Para muitos Existe um rompimento Meio que assim Puts cara Tu não resolveu Então pá Vou lá E o universo vai e limpa Não tem como Sete de espadas Por favor O Ai caramba Assô Olha No início A gente começou Com o carro E o página de pentáculos E no final Sete de espadas Com a carta do carro No fundo do carro No fundo do deck Olha Eu vou falar uma coisa Existe uma situação Aqui sim De alguém Querendo só Ter prazer Se vocês querem Isso Ótimo Mas esse sete de espadas Com a carta do carro É uma carta De assim Vocês estão chegando Num nível de ascensão Profissional Muito legal Pra muitos E eu acho Que tem uma energia Chegando até vocês Que não tá legal E vocês precisam Ou parar Essa energia Que tá chegando Ou mudar Uma perspectiva Sobre a maneira Como vocês estão Olhando pra essa situação E aproveitar essa situação De uma outra forma O processo de espadas Me fala muito De vocês Tendo que defender A energia de vocês Impondo limite Vocês impondo limite Com vocês mesmos Nessa situação Não é nem somente A pessoa Para Pera aí Que não vem na minha casa Não é só isso não São vocês aqui Falando Calma Olha Aqui Me fala De muito cuidado Com gravidez Vamos ver aqui Com o Barado cigano Para virgem Uma energia para virgem Por favor Com o barado cigano A lua Uma carta que fala De situações ocultas Sentimentos Nossa Os peixes A árvore Eu vejo que vocês Têm muito que crescer Nível profissional Muita abundância Mas Eu vejo que vocês Também têm Outras opções De pessoas Aqui Só que Parece que vocês Querem uma pessoa Só mesmo Outras opções Como eu havia dito E opções Na parte profissional A carta da âncora E os trevos Cuidado Com 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 uma ilusão Se prender Num contexto Que parece Que é algo favorável Mas no final Só tem dificuldades E te deixa Numa energia Para baixo Assim Uma carta Que fala De distanciamento E de dificuldades Também Apesar de que Se você subir Essa montanha Tem aqui Um visual lindo Mas é isso Cansou para chegar aqui Sentiu o visual lindo Você pode descer Então assim Nessa situação Você que vai comandar Ver se isso é favorável Para você É isso Virgem Em breve Tem mais vídeos Aqui no canal Beijo para vocês